O Santa Cruz fica no empate com o Manaus na Arena Amazonas, mas o Tricolor continua líder do Grupo A da Série C. Vai enfrentar agora a Jacuipense, que chegou no G4 da Tesserona. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o seu canal. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo com os amigos. Aliás, se inscreve no canal, por favor, hein? Faz uma coisa, hein? Pega o link aqui e compartilha aí no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no Twitter, no Instagram, nas suas redes sociais. youtube.com.br Roberto Nascimento TV, esse é o seu nosso canal. E aqui a gente posta tudo, galera. Tem comentários após os jogos, tá? Os comentários. A gente já... Assim que termina o jogo, a gente já posta aqui. E quando tem gols, a gente posta melhores momentos também. Além disso, tem os programas da gente na nossa TV Clube Record TV, tá? Tem o Superbancada, o Supersportes. Isso, é. Tem live aqui dentro do canal com a Superbancada, com convidados. Então, esse é o nosso canal. youtube.com.br Roberto Nascimento TV. O Santa Cruz empatou com o Manaus em 0x0 na Arena Amazonas. O jogo sem grandes chances, tanto do lado do Santa, como do lado do Manaus. Porém, eu acho que o Michael Clayton fez umas duas defesas, né? O Santa também pressionou. Mas eu acho que faltou mais efetividade por parte do time do Santa. E os esfolques também, do técnico Marcelo Martellotti, teve que arrumar a casa. Os esfolques estão realmente mexendo com o time do Santa. Quer dizer, são jogadores que são imprescindíveis pro time. Principalmente o Paulinho, que não tá jogando. Mas olha, o Marcelo Martellotti entrou, inclusive, com uma formação diferente. Uma formação nova, que até então a gente não tinha visto o Santa jogar. O Santa com o goleiro Michael Clayton, que pra mim foi o destaque da partida. O Totti na direita. O Erivelton, o Dani Moraes e o Denilson na esquerda. Ali de volante, o Paulinho e o... Aliás, o André, desculpa. E o Tinga no lugar do Paulinho e o Didira. E aí também o Augusto Potiguar. E na frente, uma nova formação ali, com o Negueba e o atacante Vitor Ranjão, que mais uma vez foi muito mal. Não apareceu, não pediu bola, não recebeu, não criou. Teve uma oportunidade de canhota que era pra ele bater. E quando ele puxou, aí o zagueiro chegou. Enfim. Mas ó, o 0x0 representa um jogo fraco, tecnicamente. O Santa não foi a equipe que adiantou as suas linhas, apenas deixou a equipe do Manaus criar, jogar. Porém, a equipe do Manaus também é muito limitada. E é uma equipe realmente fraca. E aí o Santa conseguiu proteger, segurar a marcação, tentar jogadas principalmente com o Didira, que é um cara lúcido nesse meio campo. Eu não sei se a função do Augusto Potiguar foi diferente, por isso ele não rendeu. Eu gosto muito mais dele na ponta, dele realmente ali, às vezes, funcionando de ala. Ele rende mais. E depois algumas alterações, né? Aliás, a entrada do Negueba pra mim também não gostei, não foi um jogador que foi muito agudo. Não foi aquele jogador que puxava o contra-ataque, não foi aquele jogador que realmente puxava pra dentro pra bater. Ela teve até uma oportunidade que ele saiu limpando, recebeu, bateu, a bola saiu muito fraca. Era uma grande oportunidade daquele cara que puxa, faz o facão e bate de direita. Ele bateu, mas ela foi muito fraca e realmente desperdiçou a oportunidade. Mas, assim, torcedor bem real, aquela oportunidade clara não apareceu. Nem pro lado do Santa, nem pro lado do Manaus. Quer dizer, o jogo foi, tecnicamente, nessa colocação. Sem grandes chances e sem grandes emoções. O 0x0 acabou sendo bom pro time do Santa, porque o time do Santa joga fora de casa. O resultado de empate é bom. O Santa se mantém na liderança, vale se alentar. Líder isolado com 14 pontos, porém, tem o jogo do Ferroviário, nessa segunda, aliás, nesse domingo. E aí, se o Ferroviário ganhar, ele passa o Santa pelo saldo de gols, mas vai ficar com os mesmos 14 pontos. E o Santa tem o jogo em casa, na próxima rodada, que é contra Jacui Pense, que empatou com 13 e chegou no G4 do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, voltando à questão, por exemplo, das alterações que o técnico Marcelo Martellotti fez, por exemplo, no segundo tempo, o Jaderson, que era geralmente titular, ele não foi titular, entrou no segundo tempo e também não rendeu. Maicon Félix também entrou e não rendeu. O Jeremias entrou e se contundiu. Aí teve que, novamente, forçar uma outra alteração ali no time do Santa. E eu vi assim, por exemplo, é isso que eu falo aqui, torcedor. O Santa está, realmente, se ressentindo de dois jogadores importantes. O Paulinho e o atacante Pipico. E, por exemplo, o Pipico tinha uma contusão, melhorou, teve outra contusão, a gente não sabe quando ele volta, realmente, né? E o Santa fica na iminência do Vitor Rangel. E o Vitor Rangel não resolve. E aí fica, realmente, dependendo dele como atacante. O Santa não faz gol. Olha, quem ia fazendo gol novamente é o Alivelto de cabeça. Quer dizer, era um jogador que apareceu, novamente, naquelas bolas aéreas. A bola levantada na área, no escanteio, com a abração de falta ali próximo da área. Mas, fora isso, a gente não viu o Santa Cruz com um ataque veloz. E não adianta, por exemplo, o Marcelo Martelota acabou dando uma entrevista essa semana, falando que não precisa de contratação, que não vê isso, porque o Santa está bem... Olha, eu não estou preocupado com essa fase, não, torcedor. O Santa Cruz vai passar dessa fase entre os quatro. Já tem hoje um... Já está disparado aí. O problema é quando chegar no quadrangular, que as equipes vão se reforçar, já ganham entrosamento. E aí o Santa tem que ter reforço, não adianta. Por exemplo, trouxe o Peri agora, mas eu não sei se é um reforço ou é um jogador só para copar o grupo. E aí o Santa precisa de lateral, precisa de atacante, de jogador de referência. E não tem. Não tem hoje, não tem. Por exemplo, o Paulinho está fazendo muita falta. Como eu falei, o atacante Pipico também. São jogadores que estão identificados com esse termo tricoloso, são jogadores que têm esse respaldo do torcedor. Então, esses jogadores estão fazendo falta e o Santa Cruz teria, na minha opinião, que contratar. Teria que buscar jogadores, realmente, para reforçar. Tem que investir para sair dessa Série C, investe, pelo amor de Deus, para não ficar mais um ano nessa terceira divisão, que o Santa não merece, o torcedor do Santa não merece. E a gente fica batendo isso aqui o tempo todo nessa tecla. O Santa não merece, o Santa precisa sair dessa terceira divisão. E o que eu vejo é isso. Quer dizer, o time do Santa, ele está liderando, mas não é uma liderança, aquela coisa assim, tipo, está folgado, o Santa está sobrando. Não, não é assim que a banda está tocando. A gente está vendo dificuldades da equipe tricolor, realmente, para encontrar o caminho do gol. Geralmente, é uma bola levantada na área, um escanteio. Geralmente, é dessa forma que o Santa está se ficando lá. E precisa se reforçar. E não adianta o Marcelo Martellotti querer jogar na política do Tieninho e do Tonico Araújo e da direção do futebol, porque o Santa sabe e está consciente de que precisa contratar. Precisa contratar porque, se realmente, olha, é o que eu falo aqui. Alguns jogadores são imprescindíveis e, justamente, eles estão fora. O Paulinho e o Pipico. E esses jogadores vão voltar, não vão voltar na melhor forma, não. Ainda tem aquela questão de você fazer a transição. E, olha, você vê, por exemplo, o esquema do Marcelo Martellotti que chegou agora. É um esquema diferente do Itamar. O Itamar é uma equipe mais para frente. É uma equipe mais ousada. Uma equipe mais aguda. Jogava mais, realmente, na base da linha alta. O Santa Cruz, com o Marcelo Martellotti, baixa as linhas e é um time mais reativo. É um time, realmente, que busca a funcionalidade. E não, de maneira nenhuma, a questão do posicionamento. É mais o Santa buscando essa questão de jogar o grupo, realmente, em busca do resultado. Mas sem a pressão, sem fazer o time errar. E aí deixa sempre a bola com o time adversário. Essa questão é que o Santa precisa, na minha opinião, de reforços para, de uma vez por todas, Mami, que sair dessa Série C. A gente não aguenta, o torcedor do Santa não aguenta uma Série C novamente. Pelo amor de Deus. O Santa Cruz tem que voltar a crescer, tem que voltar a disputar a competição de Série A, porque o Santa é gigante, é grande e precisa mostrar isso dentro de campo. Mas, olha, o resultado do empate foi um resultado até justo, que a gente pode considerar que o Santa não criou o suficiente. O Manaus também, algumas defesas do Maicon Cleta, como eu falei, algumas oportunidades do Santa, mas não reais oportunidades. Mas terminou, então, 0x0 o placar na Arena Manaus para Manaus e Santa Cruz na Arena Amazona. Agora o Santa Cruz volta a campo contra Jacuipense. Como eu falei, a Jacuipense agora está no G4, já está querendo espaço ali no time da Jacuipense. Mas, olha, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros, galera. Deixa eu falar aqui da Vila Pizza. A Vila Pizza é show de bola. Olha, a Vila Pizza tem as melhores pizzas para você, hein? Gostosa demais. Olha, tem mussarela, calabresa, portuguesa, frango catupiry, 4 queijos, uma delícia, meu amigo. Então, liga aí, 34458162, é o telefone da Vila Pizza. Você liga lá, é livre da Vila Pizza. Então, liga, fala com a equipe do André lá, que é show de bola. Está falado? Isso, acabei falando que o Santa Cruz ia empatar o jogo. O Santa Cruz empatou, então já é um pontinho para mim na sortudo.net. Aliás, você faz o investimento certo. Você escolhe os jogos. Você quer mais de um gol, menos de um gol, mais de dois gols. Você pode investir da maneira que você quiser. O site aí, www.sortudo.net. Você vai lá, simula quanto é que você investe. Vou investir R$10. Aí você já vê, já entra em contato com o WhatsApp do pessoal que está aqui, já faz o investimento, já fica na torcida. Sortudo.net, galera, é show de bola. E atenção, chegou o aplicativo de mobilidade urbana muito mais barato. Olha, muito mais seguro, mais viável para você, mais confortável, mais ágil. Chegou, via um. Pensou no número um, chamou via um. E atenção, você que é motorista de aplicativo, ou você que é motorista e quer ser um condutor via um, porque lá não é motorista não, ela é condutor via um. E aí você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui, já vai direto para o aplicativo, já se cadastra e, claro, já vai fazer parte da equipe da via um. Então, ó, pensou no número um, chamou via um. Deixa eu falar aqui da Loja Online Pitú, seu boteco na internet, do Frey e Excelsior Seguras. Loja online.pitu.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitú em casa. Do Frey, de todo santo dia. Excelsior Seguras, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguras na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Galera, muito obrigado pela sua gigante audiência aqui no canal. Muito obrigado por você participar. Dá sempre like aqui. Dá like aqui, vai, por favor. Se inscreve aqui no canal, se você não está inscrito. Ativa o sininho e compartilha o vídeo com todo mundo. Segue a gente também lá no Instagram, arroba roberto nascimento tv. Tem fotos, tem vídeos, tem enquetes lá para você. Tem informação à vontade. Então, segue lá. Arroba roberto nascimento tv. Beleza? Valeu, galera. Fica na paz. Que é com Deus. Abração. Para o céu. Fica na paz. E aí Obrigado.